Fala galerinha, tudo bem com vocês? No dia de hoje, hoje é segunda-feira, dia da preguiça Mas assim mesmo eu vou no Jabaquara montar um guarda-roupa Desmontar um e montar outro Mas porque esse papo todo, Otacílio? É pra que vocês me conheçam melhor Estão sabendo que eu sou montador de móveis Hoje, aqui na minha muraça de pneu Eu irei plantar um pé de mexerica Aqui é minha muraça de pneu E eu irei plantar esse pé de tangerina bem ali Isso mesmo, lá em cima, lá no topo Como se fala lá no topo do Everest É isso aí, vamos lá plantar? Eu plantei ele já tem um bom tempo Eu plantei a semente mesmo O caroço, o carocinho da mexerica Ou da tangerina, como a gente estava falando Desse lado aqui eu plantei já um pé de abacate Desse outro lado também um pé de abacate Agora irei estar plantando aqui o pé de tangerina, certo? Quem não acompanhou eu fazendo esse muro Vai lá e acompanha o passo a passo Como eu fiz esse muro de pneu até aqui Vamos começar a deixar de enrolada? Aqui está feita a furação Bem no centro do pneu Iremos agora plantar ele Neste caso eu não vou conseguir arrancar ele Sem cortar o vaso Porque esse daqui é aquele vaso que tem Um monte de listrinha, sabe? E aí vai ser preciso mesmo cortar Esse vasinho recebeu para a gente Por muitos e muitos tempos, sabe? Aí chegou o grande momento Desse pé de mexer aqui diretamente para a terra E olha só que coisa linda Só que aqui tem uns matinhos Que ele não pode ir com ele Voltando a mesma terra para a furação E aqui eu vou colocando E aqui eu vou colocando adubo mais para frente Agora não Mas mais para frente irei começar a adubar Essa espécie de frutos E aí As dicas E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.